Olá pessoal, hoje nós iremos aventurar por uma das luas do gigante de gasoso Júpiter, a lua Europa, e como esse pequeno corpo do sistema solar pode abrigar as condições necessárias para a vida que nós conhecemos. Eu sou Carlos Eduardo e bem-vindos ao Moseu Episódio do Hipernova. O satélite natural Europa é uma das quatro luas galileanas do sistema de Júpiter, sendo elas Galimedes, Calixto e Io, sendo Europa a melhor entre elas, mesmo tendo cerca de 90% do tamanho da nossa lua, ou seja, ela não é tão pequena assim. Estudos anteriores já tinham demonstrado que abaixo da crosta congelada, ou seja, da superfície congelada de Europa, existe um grande oceano salgado de água líquida, e diferentes pesquisas não tinham até então conseguido determinar a composição química exata desse oceano, especialmente quando falamos nos elementos necessários para a vida, especialmente o carbono. E foi com isso em mente que um grupo de pesquisadores utilizando o telescópio espacial James Webb da NASA conseguiu identificar uma fonte de dióxido de carbono na superfície de Europa. Pera lá, você deve estar pensando, dióxido de carbono? CO2, aquele que é muito responsável aqui na Terra, ficou um dos grandes vilões do efeito estufa. Além disso, esse estudo sugeriu que essa quantidade dessa molécula de carbono foi origiada nesse oceano que está sob a superfície de Europa, e numa escala relativamente recente sob um ponto de vista geológico. Esse tipo de descoberta é muito interessante para que possamos entender melhor a potencial habitabilidade desse oceano que está sob a superfície de Europa. Mas pera lá, você deve estar pensando, essa fonte foi descoberta na superfície, mas a gente acha que o elemento foi originado no oceano. Eu vou tentar explicar melhor. O que acontece é que a superfície de Europa é constantemente alterada devido à presença de Júpiter ali. A Europa não está muito longe de Júpiter. E como nós sabemos, Júpiter é muito massivo. E a interação gravitacional entre esses dois corpos, por efeito de maré, acaba fazendo com que a superfície congelada de Europa seja constantemente rachada e criando grandes vales, que acabam por expor o oceano que está lá embaixo. Sendo assim, nessas regiões que são recentemente alteradas, existe a troca de materiais entre o oceano e a superfície congelada, e vice-versa. E foi em uma dessas regiões que foi encontrada essa grande mudança de carbono. Um dos fatores mais surpreendentes dessa descoberta é que o dióxido de carbono não parece ser estável na superfície de Europa. Isso reforça a hipótese de que essa substância deve ter sido originada em uma escala geologicamente recente, e através de um mecanismo que nós ainda não entendemos completamente. Além disso, é importante lembrar que existem duas missões planejadas nas próximas décadas para visitar o sistema de Júpiter e essas duas bem interessantes. São elas. A missão Europa Clipper da NASA e a Júpiter Ice Moons Explorer da ESA, Agência Espacial Europeia. E essas descobertas e muitas outras seguirão como guias para essas missões futuras. Além disso, este é mais um passo para entendermos melhor em quais condições os corpos do sistema solar, se eles possuem ou possuíram em algum momento as condições necessárias para abrigar a vida como nós conhecemos, e não só a manutenção delas e o desenvolvimento. Nós aqui no Ipernova continuamos a acompanhar essas descobertas e seus futuros impactos na ciência. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio.